Fernando Mezanga, vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições, que acusa o Renan Sumilhan e o seu advogado atrasou em dias de ameaçar, perturbar os membros da Comissão Nacional de Eleições. A eleição em que é bem-vindo com a Comissão, ameaça-se que o Renan Sumilhan e o seu advogado fazem o drama da Comissão Nacional de Eleições, que roga a prada, que promete ir às casas das pessoas. O trabalho da Comissão Nacional de Eleições ainda está na sua posa primária. O trabalho da Comissão Nacional de Eleições tem várias fases. A gente já sai a fazer a acusação. A acusação vai ser sobre a deliberação da Comissão Nacional de Eleições, que ainda não surgiu. Nós ainda não reunimos esse exército para fazer a deliberação. E essa deliberação tem o que ter a suscetibilidade de poder ser atacada no Conselho Constitucional. Se a pessoa não se sente, se o partido não se sente, revisto daquilo que for a decisão da Comissão Nacional de Eleições, que é a prorrogativa de poder falar e apresentar a sua declaração junto com o Conselho Constitucional. Mas ainda vai mais longe, diz que o Renan Sumilhan já está a incitar a violência. A mudança, a presença e a presença, a enfrenta as nossas instalações. Aquilo é uma poação. As pessoas não podem trabalhar poagidas. As pessoas não podem trabalhar com medo. Nós somos um órgão do Estado. Nós estamos a fazer o trabalho do Estado. Não podemos ser ameaçados. Isto não é bom para nós mulheres estarem ameaçados. Você tem que ameaçar. Bom, olha, quando se faz profirações públicas, você já não tem controle para quem valam as suas palavras. Quando eu edito as pessoas que idem à casa das pessoas, significa que estão a liberar. E pode haver, enquanto se dá o caso, de que haja pessoas de má fé que possam ser passadas de palavra a ação. Portanto, não é o espriamento do Renan Sumilhan que podem lhe ameaçar. E podemos sentir a ameaçados da Renan Sumilhan. São as suas palavras. E que essas palavras são lançadas ao acaso. Nem ele controla quem as recebe. E nem ele controla as ações de quem as recebe. Portanto, pode significar que ele, eventualmente, amanhã, possa dizer que não sabia que o impacto teria isso. Mas, por fim, já naquela postura aos partidos políticos, e aos seus candidatos, eu penso que há um déficit ainda na interpretação daquilo que deve ser a postura dos políticos. porque estão previstos na própria Constituição da República que os partidos políticos devem primar, sobretudo, pela promoção da paz, pela promoção da estabilidade, pela promoção da concórdia, pela promoção da reconciliação. E isto só podemos encontrar em discursos que possam ser amáveis para a sociedade. Aí está. Peço para quem se inscreva no canal e, por favor, partilhe o vídeo com amigos e familiares. Deixe o seu like e, por que não, também o seu comentário. Obrigado por ter feito isso. Até lá. Tchau.